Vamos lá, capítulo 126. Esse capítulo é muito importante para mim, pessoalmente. Ele tem que ver muito com a minha experiência de missionário lá na África. Depois eu vou explicar porquê. E ele vai definir mais a questão da nossa saída. Porque nós saímos como sequestrados, prisioneiros, e fomos libertos pelo exército da África do Sul. Mas esse período do sequestro, ele trouxe muitos ensinamentos. Foram dias muito difíceis, mas nós tivemos muitas lições para aprender. Algumas eu confesso que ainda não pratiquei. Mas Deus que nos ajude para isso. Mas estamos numa jornada. Você se lembra que nós estamos numa jornada. Uma jornada saindo de Jericó, onde as famílias se juntavam, para subir para Jerusalém. E essas famílias juntas iam cantando. Aqui, se é que eles cantavam um hino por dia, não é? Mas é bem provável que não, mas uns dois, três dias de subida eram suficientes. Mas na sequência, eles querem dizer um pouco a respeito da nossa vida. Lá no primeiro salmo, estamos perdidos, lá embaixo do vale, escuro, etc. Pessoas que não pensam em paz, pessoas mentirosas, eu quero sair daqui, mas está difícil. E na sequência, a gente vai subindo com dificuldade, porque a subida é difícil. Sempre a subida é difícil. Mas o objetivo é chegar lá em cima. O objetivo é encontrar Jerusalém, o santuário e o Deus do santuário. Apesar que o Deus do santuário poderia ser encontrado em qualquer lugar, mesmo que estivessem a quilômetros, muitos quilômetros de Jerusalém. Mas eles voltavam nas festas. São 15 salmos, são chamados salmos dos degraus ou salmos de romagem. Pronto, aqui na minha Bíblia aparece romagem, cântico de romagem. Mas eram salmos que identificavam a subida, eles iam cantando dessa forma. E neste salmo aqui, ele é bem, bem interessante. Quando o Senhor resgatou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui fala dos cativos, os cativos que estavam em Babilônia. E quando eles foram resgatados, saíram, foram libertados, eles foram para Sião. Foram reconstruir o templo. Mas havia alegria, tristeza pelo fato de estarem ali 70 anos. Mas havia alegria, estamos de volta, estamos voltando. Eles estavam subindo a montanha para Sião, para Jerusalém. E isso relembrava, há um paralelo nessa história toda. Então, quando o Senhor resgatou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Num salmo aqui anterior, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o 122. Aqui a gente encontra uma antelisão, sonho. Nós vamos chegar lá. Nós vamos para Jerusalém. Até diz assim, os nossos pés estão parados à porta. Eu quero, sonho, eu vejo. E aqui diz que quando nós fomos libertados, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quer dizer, o Senhor trouxe o seu povo, passaram 70 anos de cativeiro. E eles estão subindo ali, cantando isso. Nós éramos como aquelas pessoas que sonham. Estamos voltando. Deus esteve conosco. Não se esqueçam que o salmo anterior diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Um monte de Sião que não se abala. Ele está lá esperando você. Basta voltar, basta subir. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, quando você retorna para Sião, quando você é restaurado aqui, as pessoas vêm. As pessoas vêm. As pessoas que estão ao seu redor vêm. E elas dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso nós estamos felizes. Porque Ele fez grandes coisas mesmo. Então, você vê, cabeça de um judeu. Sabe do período de cativeiro. Deus os libera. Quer dizer, Deus os liberta. Vêm lá depois os babilônicos, os círios e pronto. Os medopersas, a pérsia aliás. E pronto, eles voltam. Vão construir ao templo. E eles vão para Sião. Aquela caravana enorme. Essa é uma caravana também que é para as festas em Sião. Então, há um paralelo muito legal aqui. E eles cantavam. Daquele povo. Mas com o sentimento daqueles dias. E da mesma forma, nós também podemos cantar. Esta história daquele povo. Com o sentimento que eles cantavam naqueles dias. E com a certeza que nós temos hoje. Certeza de dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor cumpriu as suas promessas, Ele cumpre todos os dias, né? De restauração. Restauração da minha vida. Do meu casamento. Da minha saúde. A gente fica como quem sonha. Mas é mais do que isso, sabe? Não é simplesmente uma restauração de alguma coisa que passa por mim agora aqui. Não, não é uma restauração material, você entende? Mas o Senhor restaura a vida espiritual. Quando você já não tem mais saída. Quando a culpa está invadindo o seu coração. Se é o seu problema hoje. Aqui está dizendo que quando o Senhor restaura isso. Quando Deus restaura. A gente fica como quem sonha. Sabe? A gente diz assim, realmente Deus existe. Olhei. Ele me restaurou espiritualmente. Não é só uma questão de restaurar você fisicamente. Materialmente. Não confunda as coisas. As bênçãos espirituais são aquelas que Deus dá e dá em abundância. Para quem pede. Para quem busca. Para quem estava preso. Foi liberto. Recebe as bênçãos espirituais. E quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, misericórdia, paciência, longanimidade, etc. Isso vem. São bênçãos espirituais. E as pessoas vão dizer. Olha só. Olha o que o Senhor fez por eles. Olha como mudou. Ele bebia, batia na mulher. Não aparecia em casa. Não trabalhava. Olha, ele mudou. Ele agora trabalha. Anda bem arrumado. Parou de beber. Olha esse jovem. Parou de andar com as más companhias. Olha que beleza. Agora ele mudou. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Vão perceber isso. O verso 4 diz assim. Vem, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negébi. Negébi é um deserto. E é um fenômeno grande. Talvez você já tenha visto na internet. Procure na internet isso daí. Vai ser bem interessante. É, águas do Negébi. E como elas vêm no meio do deserto. E vão vindo, e vão vindo, vão vindo, vão vindo. E um rio aparece do nada no meio do deserto. E aqui diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negébi. Elas vão aparecer. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, os seus resultados. Por que esse salmo tem que ver com a nossa saída? Fomos sequestrados, fomos libertados pelo exército da África do Sul. A Cruz Vermelha da África do Sul nos recebeu como prisioneiros de guerra. E quando nós chegamos na igreja, no primeiro sábado, a enfermeira Vitória leu esse texto. Ela dizia, esse texto é do meu coração. E eu não tinha prestado atenção nisso. E diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Senhor, ficamos como quem sonha. Nós estávamos presos, lá no campo de prisioneiros, passando-lhe dificuldades. Estava com meu filho de um ano e seis meses naquela altura, minha esposa. O médico, a esposa e um bebê de seis meses. A enfermeira solteira, vivendo lá as intempéries do tempo, no meio de uma região desértica. Nas casinhas de palha, comida limitada, água limitada. O Senhor nos restaurou, o Senhor nos tirou das mãos dos guerrilheiros. Aliás, eles nos levaram até o exército, até a Cruz Vermelha. E era exatamente o que a gente sentia. Nossa boca se encheu de risos, a gente não sabia. A gente não para de rir. De alegria. E as outras nações diziam, eu recebi mensagens do mundo inteiro, dizendo, eu estava orando por você. Mensagem por carta, que naquele tempo não tinha a internet. E aqui restaura, restaura com as torrentes do Neguebe. Nós estávamos lá na parte do deserto. E a notícia da nossa saída, a nossa saída ao passar o rio Ocavango, alguma coisa assim. Nós estamos trocando aqui algumas palavras. Mas nós sentimos muita alegria. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se fala. Nós choramos. E que diz, quem semeia chorando, enquanto anda, vai colher com júbilo. A experiência ali na África, especialmente o sequestro, foi ímpar em nossa vida. Quantas lições Deus quis ensinar-nos. Não quer dizer que aprendemos todos, mas quantas lições. Não importa onde você esteja, o que você esteja passando. O indivíduo que ia subindo, ia subindo para Jerusalém, podia sentir tudo isso. E lembrar daqueles que foram presos e estavam livres. E ele estava livre. Ele estava em uma circunstância muito melhor do que aqueles compatriotas lá atrás. E cantava com força. Com lágrimas semeia. Está difícil a vida. Está difícil a subida. Mas olha, com alegria você vai trazer, com júbilo você vai trazer a colheita. Você está passando um momento difícil? Não desanime. Não desanime. Vai passar. Você sabe que a palavra mais importante para o cristão é passará. Está feliz, cheio do dinheiro, férias, isso vai passar. Não estou, como minha avó dizia, rogando praga. Não, mas vai passar, nada aqui é constante. Nada é constante. Desculpe a ilustração, alguns não gostam, mas um time de futebol não ganha sempre. Não ganha sempre. A gente como bons brasileiros acha que o Brasil vai ganhar sempre, vai ganhar todas as copas. Não existe isso. Não existe, não ganha sempre. Aqui não, então passará. Mas também quando a gente está triste, está com problemas, também passará. Confie nisso. Passará. Você que semeou com lágrimas vai colher com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie nisso. É assim que o Senhor deseja que você viva. Você e eu, irmãos. Aqui não tem nada definitivo. O importante é subir. Suba. Deus libertou você. Viva. Sonhe. Não tire os olhos do Senhor. Peça pra Ele restaurar a sua vida. Transformar o deserto. Do Negébio. As torrentes do Negébio. Chuvas vêm lá em cima na cabeceira e de repente vai formando um rio em todo o deserto. Ou em uma parte dele. É maravilhosa a Bíblia, não é? Ela é confortadora. Tão confortes com essa palavra. Vamos orar. Pai querido, não sei se essa pessoa que está nos vendo e ouvindo agora está passando por um deserto, está prisioneiro diante de um vício. Senhor, eu peço com amor no coração que essa pessoa possa se libertar. Ser libertada pelo Senhor. O Senhor quer. Queira também deseje isto. Restaura, Senhor, a vida destes desertos com a água da vida. E se estamos semeando com tristeza, com lágrimas, há uma esperança. Isso passará. E nós vamos colher com alegria. Ajuda-nos a confiarmos na Tua Palavra. Sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém.